Jair Bolsonaro e dois de seus filhos, Carlos e Eduardo, foram os primeiros alvos dos hackers que invadiram o Telegram de autoridades e foram indiciados ontem. A informação está no relatório final da PF sobre a operação Spoofing, que inclui os nomes de 126 pessoas que tiveram suas conversas privadas, roubadas. Os presos na operação realizaram 7.699 ligações em que o número de origem era igual ao de destino, sendo característica principal dos ataques, e atingiram 1.727 números telefônicos de vítimas diferentes. No relatório final, a Polícia Federal concluiu que foi a ex-deputada comunista Manuela Dávila quem sugeriu a Walter Delgatti o nome de Glenn Greenwald para divulgar as mensagens roubadas da Lava Jato. Em depoimentos, o hacker disse que quando a procurou em maio deste ano, já havia escolhido o americano como a melhor opção para receber o conteúdo capturado das contas do Telegram de procuradores da Força-Tarefa do Paraná. O diálogo entre Delgatti e Manuela, entregue espontaneamente pela ex-deputada APF, mostra que partiu dela a sugestão. No dia 12 de maio, ele invadiu e utilizou a conta do Telegram do senador Cid Gomes para fazer o contato inicial. Aspas. Aspas para o que escreveu Walter Delgatti, o hacker, à comunista Manuela Dávila, tá? Olha, eu não sou o Cid, eu entrei no Telegram dele e no seu, mas eu tenho uma coisa que muda o Brasil hoje e preciso contar com você. Eu entrei no Telegram de todos os membros da Força-Tarefa da Lava Jato. Peguei todos os arquivos e sou uma pessoa qualquer. Dá para soltar o Lula hoje, derrubar o MPF. Fecho aspas. Quer dizer, o hacker já foi ali no ponto de desejo desses comunistas, como a Manuela Dávila. O que eles queriam ouvir. Exatamente, foi dizer o que ela queria ouvir. Em entrevista à revista Cruzoé, o desembargador Abel Gomes, relator da Lava Jato do Rio de Janeiro, declarou, aspas, a meu ver, foi uma ação previamente planejada e conjugada que contou com o apoio financeiro de alguém, com um receptáculo pronto para dar a divulgação do que se conseguisse violar e apoio jurídico para os autores da violação e da publicação do conteúdo violado naquilo que viessem a sofrer de revés. Fecho aspas. Então, Augusto, todos os detalhes estão vindo à tona. Claro que há várias informações aqui que a gente já tinha, mas está vindo aqui com todas as frases que foram expostas ali na conversa entre o hacker e a Manuela e ainda algumas perguntas. Houve um financiador? Houve uma encomenda? Vamos ver se essas delações que estão sendo fechadas vão trazer isso à tona. É isso que eu espero com ansiedade. as revelações que serão feitas pelos que fecharam o acordo em relação ao premiado de colaboração com a Justiça. Até agora, é mais ou menos o que se sabia que está sendo registrado. Espero as novidades. Continuo repetindo que não acredito, não consigo acreditar que esses bandidos fizeram essa tarefa suja, sórdida, pensando nos destinos do Brasil, pensando em melhorar e aperfeiçoar a democracia ou coisas assim. Eles fizeram isso pensando em ganhar dinheiro. O prontuário dos envolvidos sustenta essa minha afirmação. Eu espero que seja rapidamente confirmada pelas revelações que farão, os que parece que já são três, né? Os que toparam o acordo de delação premiada. Ótimo. Você é Maria? É, o Augusto aí é o velho leão da montanha que sabe tudo, conhece, sabe quando uma história tem pé, corpo e cabeça. Olhando de longe, assim, a gente vê que é uma história sem cabeça. É. Não dá para acreditar, né? Não pode acreditar que esta é uma história que para por aí nesses que queriam ajudar o Brasil desse jeito. São bandidos que queriam roubar dinheiro através de assaltar contas bancárias e viram ali, entraram num terreno desconhecido e viram a possibilidade. Eles olhando na televisão, vendo aquelas malas de dinheiro, falam Opa, aqui tem político, político tem mala de dinheiro. Isso é muito mais importante e dá muito mais lucro do que ficar roubando dinheiro em contas bancárias. E foi essa a tentativa. E pelo visto, encontraram sim esse financiador e através das delações premiadas a gente vai ficar sabendo, né Augusto? Quem é a cabeça dessa história. Quem é o pé a gente sabe que são os hackers, os ladrões.